7 motivos para você criar gatos. Os gatos são animais de estimação desejáveis pela maioria das pessoas, para serem criados em casa. Muitas pessoas os adquirem devido à atmosfera amorosa, a alegria e a felicidade que eles podem criar nos lares. Esses amiguinhos pets são facilmente criados em casa, desde que sejam bem cuidados e amados. Do ponto de vista científico, o gato apresenta uma série de benefícios para a saúde. E nós vamos falar aqui dos 7 benefícios mais importantes que eles apresentam. Mas antes já deixe seu like, curta e se inscreva no canal agora para não esquecer. Pronto! Certo de que você já curtiu e se inscreveu, muito obrigado e vamos para o vídeo. Benefício número 1. Este amiguinho pet, o bichano, ajuda as pessoas que sofrem de depressão, ansiedade ou tristeza, a lidar com esses sentimentos. Quando o dono de um gato acaricia, brinca, ou cuida do seu gato, o seu cérebro libera bastante oxitocina. E a oxitocina é um hormônio conhecido por provocar sentimentos de amor e confiança, sensação de prazer, e a satisfação de se sentir amado. Um estudo demonstrou o papel fundamental dos gatos em ajudar crianças com autismo a reduzir seus sintomas. Número 2. Melhorar o sono. Um estudo realizado pela Mayo Clinic, descobriu que 41% das pessoas que têm um gato, dizem que dormem melhor graças ao seu amiguinho pet, seu gato. Número 3. Curar lesões. Os gatos ronronam com uma frequência de 20 a 140 hertz. O ronronar dos gatos é considerado um dos sons mais confortáveis do mundo. Para você que não sabe, o ronronar do gato é um som baixinho que ele emite, que é como se fosse um motorzinho, só que esse som é muito baixinho. Os gatos emitem esse som quando estão quietos relaxando, ou cochilando, muitas vezes no colo do seu dono. Estudos mostraram que frequências de sons, na faixa de 18 a 35 hertz, têm um efeito positivo no movimento articular após uma lesão. E os cientistas estão começando a estudar como o ronronar dos gatos podem ajudar as pessoas. Número 4. Reduz a incidência de doenças cardíacas. Ter um gato em casa pode reduzir o risco de doença cardíaca em 30%, incluindo acidente vascular cerebral, pois ajuda a reduzir o estresse. Número 5. Aumenta a imunidade. A exposição à caspa e à pele dos gatos aumenta a resistência aos alérgenos, o que reduz o risco de alergias e asma. Número 6. Baixa a pressão arterial. Os gatos, por sua vez, atuam como um sedativo, sem efeitos colaterais, para seus donos. Pois foi comprovado que os donos de gatos têm pressão arterial mais baixa do que aqueles que não possuem. Esses amiguinhos pet. Número 7. Reduz os níveis de gordura e de colesterol. Viver com gatos reduz os níveis de triglicerídeos e colesterol, que são responsáveis pela maioria das doenças cardíacas, derrames e doenças hepáticas e renais. E você, meu amigo e minha amiga, já tem um gato para cuidar? Um amiguinho pet para se divertir com ele? Você curte esses amiguinhos de estimação? Comente abaixo. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Acione o sininho das notificações para receber o próximo vídeo no momento em que o mesmo for postado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.